Então vamos lá, iniciando aqui esse sétimo módulo dos oito que vão compor inicialmente o nosso sistema financeiro pode ser que futuramente eu faça mais módulos implementando alguns recursos que os alunos pedirem geralmente eu faço isso porque é interessante para o sistema ainda ficar mais completo mas aqui nós vamos ter o seguinte, dentro dos arquivos iniciais, isso para quem não fez os outros nós fizemos o sistema de vendas no módulo anterior, ainda faltam alguns ajustes, algumas coisas que eu falei que implementaria nele agora e aí assim que ele estiver todo completo nós partiremos para as compras, para poder fechar toda a estrutura então do projeto aqui vai ter os arquivos caso você não tenha interesse no que foi feito anteriormente, que é começar especificamente desse módulo estão os arquivos aqui, obviamente já tem que ter um conhecimento avançado para poder partir desse ponto todo o projeto é mostrado aí do zero passo a passo sempre de costume em cada um dos módulos eu faço alguns ajustes, algumas correções em alguns recursos que foram mostrados nos módulos anteriores, e o que que eu vi aqui, o que me passaram também porque os alunos vão me passando de acordo com o que eles vão estudando, algumas necessidades e algumas melhorias dentro do sistema eu vou fazer o acesso com o administrador primeiramente, nós temos que fazer também a parte de restrição eu vou mostrar para vocês como que nós vamos restringir depois alguns recursos aqui aos usuários mas nós chegaremos nisso aí já já, vamos fazer também essa home aqui para já deixar tudo bonitinho mostrando os dados como se fosse um mini dashboard, então aí depois também vocês vão definir o que vai ser mais interessante mostrar de início aqui dentro, agora aqui nós faremos o seguinte, nós estamos na, primeiramente eu vou para o caixa porque teve um ajuste aqui que é extremamente importante, eu acredito nesse mês eu não tenho nada lançado eu tive que fazer uma pausa por uma viagem que já estava marcada, então eu vou ter que colocar aqui de abril até fevereiro para poder buscar algumas informações, ainda assim ele nada, agora ele achou pronto, porque eu tinha cadastrado, tinha parado em abril e fiquei uns dias fora aí agora, qual o primeiro ajuste que é necessário fazer, como que estava funcionando o nosso caixa ele vinha aqui, ele saiu 50, então ele mostra menos 50, depois entrou 50, ele zera, essa é a estrutura correta o problema é que toda a movimentação que entrava, e vamos fazer um teste aqui já, então no dia de hoje vou vir em contas a pagar, tem algumas pendentes, eu vou habilitar essa aqui, pronto, baixei essa e vou fazer uma conta a receber também, pronto, então nós temos duas movimentações no dia quando eu entrar no meu caixa, e eu deixei os dois para o local de saída aqui como caixa quando eu entrar nele, o que acontece, ele vai me mostrar aqui as movimentações que eu tenho a outra não apareceu, vou analisar porque, provavelmente porque, deixa eu voltar lá, acho que ela não deu baixa a conta a receber, 100, 100, baixar, pronto, agora foi, tá aí ó, aqui então, foi a conta a pagar que parece que não deu ele pega 100 reais, tá, e abate daquele valor que tinha antes, aí passou a ser 1.258 entrou mais 100, ele abate novamente, o novo valor que entrar, ele tem que entrar aqui embaixo esse era o problema, ele estava entrando aqui em cima e estava atrapalhando o extrato então o extrato, ele puxa por data inicialmente e vai colocando as últimas movimentações abaixo eu estava colocando elas acima, basta alterar lá no order by, eu vou mostrar para vocês como foi feito isso deixa eu fazer a baixa desse de 40 aqui, para eu poder ver, foi a parcela, nem olhei qual foi, né é, mas ele não está entrando aqui dentro, contas a pagar, parcela 5, deixa eu verificar, então tem um problema nele também é porque ele não está saindo, tá vendo, então tem que avaliar isso aqui estamos com algum problema na baixa aqui que eu não tinha visto vou avaliar isso agora, deixa eu ver se foi só nessas contas ou se são em todas, vou fazer nessa de 85 Matheus Silva, essa deu, então pode ser não, ela só veio para cima, ela não está como paga aí ela veio para cá como menos 85 agora por que, ah não, não, está certo, é porque eu estou confundindo aqui na verdade, por que ela veio para cá, porque ela é uma conta recorrente, ela é diária tá, eu tinha feito isso, aí toda vez que ela paga, ele cria uma nova então os problemas que está tendo são nessas aqui, nessas parcelas que provavelmente são algumas referências que ficaram pendentes, está vendo deixa eu apagar ela pode ser algum erro de referência deixa eu ver aqui na 3 vamos baixar, não, está certo agora ele está funcionando só que como ela é recorrência mensal é isso que estava acontecendo ele estava criando ela aqui acima de novo aí eu estava achando que ele não estava dando baixa nela mas vou verificar então a primeira condição que nós temos que mudar é essa que eu falei aqui que é fazer com que o extrato venha aqui para baixo e para poder fazer isso aí nós vamos trabalhar em cima aqui do arquivo de movimentações na próxima aula nós vamos então abrir aqui a listagem desse arquivo que faz as movimentações de listagem do caixa e alterar essa condição que ele busca as informações aqui que é para ascendente